Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Olá Brasil, é o Nilson Araújo a partir de agora, hoje sexta-feira dia 24 de janeiro de 2020. E você sempre participando aqui junto comigo pelo WhatsApp, mande aqui suas reivindicações, situações do seu bairro, da sua rua, 997-82-4426, seja o nosso repórter. É, não sou eu que sou repórter do povo não, é você aí viu, tá bom? Legal, vamos lá, vamos se inscrever aqui no nosso canal, canal da TV SB Notícias, clique também aí no gostei, e adicione o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias. Compartilhe aí o programa, né, todos os dias, tá bom? Olha, deixa eu mandar aqui um abraço para o Inácio Luiz Souto, o pai da dupla Dani e Diego, estive conversando com ele hoje pela manhã. É, no domingo vai acontecer a festa, né, de reis, a companhia Estrela de Belém, de Santa Bárbara do Oeste, que irá promover no dia 26 de domingo agora a próxima celebração de encerramento da folia de reis, com uma grandiosa festa. Vai ter almoço, viu gente? Pela manhã vai ter a missa, após a missa, o almoço com mais de meia tonelada, né, mais de meia, mais de quase 700 quilos, né, 700 quilos de frango. Durante as visitas, né, de casa em casa da companhia, tanto aqui em Santa Bárbara como em Americana, durante casa a casa, eles fizeram, recolheram os alimentos e agora é o encerramento com a festa, com um delicioso almoço, tá? A companhia Estrela de Belém, aí de, que passou desde o dia 12, né, de outubro do ano passado, em mais de 360 casas, como aqui em Santa Bárbara, como também lá em Americana. É, grande Inácio, Inácio é uma benção, né, é uma pessoa nota mil, foi muito bem recepcionado lá, por todos hoje lá no, no salão, no salão lá da Rua do Níquel, o salão líder, lá no Jardim Molon. Olha, o que que a gente faz com a saúde do nosso país, o que a gente faz com a saúde aqui do nosso município, de Santa Bárbara do Oeste? Olha, é, são reclamações em cima de reclamações, minha gente. Como se não bastasse, ontem, durante o dia todo, muitas reclamações que nós recebemos aqui dos prontos-socorros, ontem eu estive lá no pronto-socorro, o Afonso Ramos também, atendendo aí o chamado, toda a nossa equipe foi até lá, a um chamado da família do Sr. Josias, Sr. Josias Roberto dos Santos, de 59 anos, esse senhor aqui que aparece no telão ao fundo, é conhecido como Negão, lá no bairro, na comunidade, lá o pessoal do Nova Conquista, e a família foi, ligou aqui para a nossa redação, ligou para a gente ir lá e dar uma força, né, dar uma mão, porque eles estavam esperando aí um leito de UTI, só que ninguém dava resposta, um falava uma coisa, outro falava outra, São Josias passou mal na quarta-feira e dentro, né, de uma agência bancária e teve de ser socorrido, levado até uma unidade de atendimento aqui em Santa Bárbara do Oeste, unidade de saúde, foi levado lá para o pronto-socorro Afonso Ramos. Ele teve um AVC, um AVC de uma gravidade enorme e os familiares, né, já não tinham mais esperanças, porque uma equipe médica falava uma coisa, a outra falava outra, né, Então, ele agora está nas mãos de Deus e a gente espera que, tomara que aconteça um milagre, né, mas ontem foi comentado às dez e meia da noite, né, com os médicos, de que a situação seria irreversível, porque o AVC que deu aí no seu Josias foi muito forte, mas eu conversei com a filha dele, é só para você entender mais ou menos o problema, a situação, como é que é, como é que está a saúde aqui no nosso município, eu conversei com a filha dele, põe no ar a filha relatando para você entender o caso. Estava aqui ontem com o AVC, aí me informaram que depois ele teve uma combustão muito forte, né, e ontem eu vim conversei com o médico, o médico passou para mim que a situação dele era crítica, que ele estava correndo risco de vida. Hoje de manhã, antes de eu ir trabalhar, eu vim aqui, entrei, né, conversei com o médico de manhã, ele falou que a situação do meu pai ainda era crítica, mas que ele estava estabilizado, né, que ele estava estabilizado, estava bem, mas que ele ainda corria risco. Daí, agora à tarde, eu estava trabalhando, a minha cunhada veio aqui juntamente com a minha irmã e dizem que falaram que meu pai tinha entrado em óbito, tinha morrido, morte cerebral, morte encefálica. Morte encefálica. Morte encefálica, que ele não sairia daqui mais com vida. Aí, agora, eu vim e conversei com o médico da hora da noite e ele me deu um pouquinho de chance, porque já tinha chegado ao meu conhecimento, né, que iam desligar o aparelho, porque não tinha mais o que fazer. E eu conversei com o médico, falei, mas vai desligar os aparelhos? O médico falou que não, que por enquanto não vai desligar os aparelhos. Então, se não vai desligar os aparelhos, então ele ainda tem um pouquinho de chance. Ele saiu do coma induzido e está no coma normal, ou seja, ainda tem uma possibilidade de chance, só que o problema maior é que a gente não está conseguindo vaga no OTI. E aqui não tem um suporte para estar atendendo o caso dele, então fica meio difícil, né. Aí, se ele ficar aqui, ele vinha a óbito simplesmente porque não teve, né, um lugar... Uma chance, né, um lugar próprio para as condições dele, que é crítica. Então, é isso que eu queria pedir ajuda aí, o pessoal, quem estiver me ouvindo, quem estiver me assistindo, né. Vamos lutar aí, porque só tem oito vagas aqui em Santa Barbara do Oeste, né, por falta de vaga, uma pessoa vinha a óbito por causa de... por falta de vaga. Cadê o prefeito, cadê os vereadores daqui da cidade que fala, fala, mas nunca faz. Não vejo investimento em OTI, uma situação dessa, então a gente não tem condições de pagar um convênio, aí nós estamos aqui pelo SUS, aí o meu pai vai morrer a mingo, porque nós não temos condições. Eu acho que ninguém precisa disso, cara, só que aqui no Afonso Ramos aqui é difícil, cara. 58 anos ele tem, né, o José Roberto dos Santos, né. 59. 59 anos ele tem. 59. Sim, aí ele está aí sofrendo, cara, e a gente precisa de alguma ajuda aí, de um vereador, de um prefeito, de qualquer coisa do mundo aí. Uma hora fala que não tem mais chance, e agora já deram um por cento de chance, já deram uma chance pra gente. Porque eu vim aqui à tarde com a minha cunhada, e o médico me falou que ele não ia mais sair daqui. A gente até declarou pros amigos que meu tio tinha chegado em óbito já. Todo mundo sabendo que meu tio faleceu. Todo mundo sabendo que ele faleceu. A família do norte está vindo pra cá, pro velório, e aí a gente chega aqui... E ele abre, ele abre, ele abre isso. E faz essa esperança pra gente. É, o rapaz de boné é filho, e a moça, a outra moça, é... é nora, né, e a primeira que falou é filha. A família ficou com as informações desencontradas, né, porque de início os médicos deram uma posição, uma notícia. Não, ele não tem mais chance, né. Aí depois, isso foi o neuro, né, quando eles fizeram o exame. E depois, a tarde, certamente foi o clínico geral lá do pronto-socorro Afonso Ramos, ele falou, não, peraí, não desligo, vamos desligar os aparelhos não, porque ele tem aí um por cento de chance e tal. E aí com essas informações desencontradas, a família ficou em dúvida. Porque de início, né, não teria mais condições, mais jeito. Mas aí, é... foi pedido, né, pra que a família aguardasse. E aí às dez e meia da noite de ontem, é... Os médicos se reuniram e certamente o clínico geral lá do pronto-socorro não poderia assinar, né, não poderia se responsabilizar. Quem pode dar esse diagnóstico, se é... se a saúde dele é de risco ou não, né, a situação dele é de risco ou não, é o neuro. É o neuro que fez toda a avaliação. E aí, eles disseram ontem às dez e meia que isso seria um caso irreversível e que eles teriam... eles iriam seguir apenas o protocolo, né. Agora hoje pela manhã, ficaram de ligar pra família, não entraram em contato. A família tá lá nesse momento lá no Afonso Ramos pra ver como é que tá aí, né, o estado do seu Josias, se desligaram os aparelhos ou não. Mas a situação também, nesse caso, gente, é que não tem leito de UTI, né. Nós entramos em contato com o Hospital Santa Bárbara e eles disseram pra nossa redação que realmente o nome do seu Josias estava já lá na lista de espera da Cross pra guardar a vaga pra UTI. Só que com aquela questão que foi levantada e anunciada ontem às dez e meia da noite, a família foi embora pra casa aí sem... sem mais resposta. Teria que aguardar até hoje pra ver o que iria acontecer. Claro, a gente espera que o seu Josias tenha vida e siga em frente, mas é uma situação aí muito difícil pra família, né. Família fica, é... fica, fica toda triste, né, com uma situação dessa, né, fica conturbada. Mas a gente vai estar acompanhando junto com eles aí. Obrigado ao pessoal lá, né, que atendeu a gente. Estamos aí pra ajudar, né, pra ajudar. Bom, olha, pacientes procuraram a gente aqui também ontem, tanto lá no Afonso Ramos como aqui no Edson Mano. Edson Mano, falar pra você, hein, brincadeira, hein, gente. Pacientes procuraram aqui o atendimento no Edson Mano, no dia de ontem, ficaram muito decepcionados, insatisfeitos. Outros nem foram atendidos. É... teve pessoas que chegaram lá pela manhã e à tarde, no final da tarde, não teriam sido atendidas ainda. A indignação foi tanta, tanta, tanta mesmo, que eles entraram em contato aqui com a reportagem do SB Notícias pra relatar o caso. Falta de médico, falta de pessoal, falta de estrutura. Foi comentada por quem necessita de atendimento nos dois pontos-socorros, tanto lá no Afonso Ramos como também aqui no Edson Mano. É o que eu falo, não adianta ter uma estrutura boa, bonita, né, não adianta você ter um piso novo se você não tem atendimento, sabe. Falta médico. O número de médicos aqui em Santa Bárbara do Oeste é escasso, é muito pouco, sabe. A gente sabe que o problema da saúde é um problema mundial, do país inteiro, mas está mais do que na hora dos nossos governantes. Principalmente quem está lá em cima, no topo, é tomar em vergonha na cara e investir mais na saúde, na saúde pública do nosso país. Porque quando o trabalhador precisa, o município precisa, aí ele fica assim, como essa família ficou lá no Afonso Ramos. Se você precisa de um leito de UTI, não tem, sabe. É o que eu falo, gente, tem que lutar por mais leitos de UTI. É triste, é que, olha, é um sentimento que você não tem para onde correr. Precisa de UTI, precisa ser transferido para o hospital, seja aqui de Santa Bárbara, seja de Americana, seja de Sumaré. E não tem vaga no estado inteiro, aí o seu nome vai para a cross. Olha, é esperar o quê? Esperar morrer. É isso que o nosso governo quer. É isso que vocês aguardam. É esperar, só não completa a frase. Esperar morrer, só pode ser. Olha, um acidente ontem aqui na tarde. Foi na região de Americana, na pista da Anhanguera. Foi por volta das três horas da tarde, um caminhão que acabou tombando, um caminhão de peças. Nós temos imagens aqui para mostrar para você. Peças de usinagem na rodovia Luiz de Queiroz, altura do KM 120. Ninguém ficou ferido, né. O caminhão foi tentar ali fazer uma curva fechada, o veículo tombou e a carga se espalhou no meio da pista. Olha, olha que acidente. Imagens do Amigos da SP 304. Olha, tem uma reclamação, uma reivindicação aí na sua rua, no seu bairro. Pode entrar em contato conosco, pessoal. O WhatsApp, todas as demandas, as questões, as sugestões e reportagens que você manda para a gente. A equipe, a redação aqui sempre me deixa ciente. O pessoal envia para mim e a gente vai analisando os casos, vai junto com você aí tentando ajudar. Tá bom? Nós estamos aqui para... A gente não está aqui para criar inimizade com ninguém, hipótese alguma. Quando eu critico, quando eu faço uma crítica, tanto para o governo do Estado, quanto para o governo municipal, para a prefeitura, ou qualquer, seja qual for o órgão competente que deve realizar, fazer aí, atender o povo. É uma crítica construtiva. Não estamos aqui para fazer amizade com ninguém. A gente quer que o nosso país ande para frente. A gente quer que o presidente da República, a gente quer que o senhor Bolsonaro, que ele engrene e vá em frente com o nosso país. Porque eu estou nesse país, nós estamos nesse país. Se o barco afundar, afunda todo mundo, todo mundo vai junto. A gente quer que a cidade se evoluia. Quanto mais evolução, melhor. Vá para frente. Porque a gente mora, é barbarensa, a gente quer que a nossa cidade seja uma cidade referência. Sabe? A gente não torce contra. Então, quando a gente faz uma crítica aqui, é uma crítica construtiva. Agora, às vezes na vida, preste atenção, às vezes na vida, a gente pode até ter adversários. Mas nunca inimigos. Pelo amor de Deus, nós somos todos cristãos e aqui estamos, né? Olha, a Magali Garcia, Shirley Romualdo, a Valdirene, a Vanessa também, Samuel. É, olha quem mais, a Marta, a Marta Godói, lá do Jardim Batajim. Quando eu olho para baixo aqui, é que tem um telão aqui, viu, gente? A Irene Rufino também, a Daiane Godói, a Vanessa, falei dela, né? É, isso aí, Vanessa, não é fácil, hein? Você depender da saúde. A saúde, essa semana, se eu fosse destacar um assunto, um assunto aqui do Jornal da TV SB Notícias, é o assunto da saúde. Quando você vai num pronto-socorro, o que que acontece? Urgência e emergência, não é isso? Aí eles dão lá as fitinhas, né, da prioridade, de alto risco, né? Você pode esperar, você não pode esperar, então... Então, quando você vai para um pronto-socorro, aí tem lá o número de médicos. Só que, infelizmente, gente, não é só, não é só num pronto-socorro. É na sua empresa, é na sua casa, é na sua família, é o vizinho, é no seu bairro. O que acontece é que nem todo mundo veste a camisa. Eu lembro do tempo que eu até comentei isso hoje, no Jornal da Rádio Brasil, junto com o Roberto Miyamoto, O tempo que o Nilson Araújo não era apresentador nem radialista, eu já fui garçom na minha vida, né? E lá, nós tínhamos lá, a empresa que a gente trabalhava tinha cinco garçons. Só que não eram os cinco que vestiam a camisa, né? Eram dois que vestiam a camisa e os outros três iam empurrando com a barriga. Se houvesse... O que eu quero dizer? Se houvesse mais dedicação, mais dedicação pelo serviço prestado, a gente não teria uma saúde num caos como esse. Sabe? A gente tem que vestir a camisa. Ah, mas olha, o salário é tanto, não importa. Eu posso ganhar até mal aqui, mas eu tenho que fazer o melhor de mim, o melhor de mim, né? O Cláudio Silva, a coisa tá feia na saúde, hein? É, Santa Bárbara do Oeste, as políticas estão aí e as promessas também. Pois é, não tem vaga na UTI, a Maria de Fátima falando aqui, ó, eu fui levar minha mãe pra consultar no Afonso Ramos, entrei desesperado na demora, entrei em desespero na demora do atendimento, fiquei horrorizada com a situação, situação lamentável da saúde. É isso, né, ó, as pessoas falando, só quem passa, só quem precisa sabe o que eu tô falando, né? E tomara que isso mude um dia, né, gente? Mas nós estamos aqui pra ajudar e qualquer tipo de denúncia, entre em contato conosco, tá? Lembre-se que a gente tá aqui pra representar você. Bom, vou ficando por aqui, pra você uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Na segunda-feira nós voltamos aqui, se Deus quiser, com toda a nossa equipe. É, o Josué Silva aqui na edição, sempre levando as imagens que chega aí no seu smartphone, no seu computador, na sua TV. Ó, obrigado, viu, gente? Você é que faz acontecer o nosso jornal. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Valeu, até a segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho